Bom, ao meu lado, Maria Cláudia, atriz, produtora, empresária, trabalha em teatro, cinema e TV. Acabou uma novela de sucesso no SBT, se não me engano, é Uma Rosa com Amor. E eu fiz a primeira versão. Ai, como eu tô velho. Eu trabalhei na primeira versão. Não, eu fiz uma gringa nessa segunda versão. Eu fui naquela outra versão. Mas estamos vivos, graças a Deus. Maria Cláudia, você veio num evento como esse, eu sei que você ficou emocionada, eles devem ter dado um take de você, mas falando diretamente pra televisão é mais fácil. Quer dizer, ou mais difícil, né? Talvez. Porque o público é ao vivo. Ao vivo é mais fácil. Você se emocionou muito, não vou mandar repetir aquilo tudo, que eu não sou louco. Mas eu acho que foi de coração e verdadeiro. Claro. Eu acho que quando você vir uma coisa muito forte, você não pode falar daquilo se ela não vier do fundo do seu ser. Porque você viveu, sofreu e passou, deu a volta por cima. E estamos aqui, sobreviventes. E espero sobreviver por muitos anos ainda. Viva e aprenda com ela. Beijo as suas mãos. E ajoelha. Pode, vou ajoelhar. Olha o que eu encontro aqui. O ator Lino Correia, que além de estar no teatro, está lançando um filme. O nome é meio complicado. O vazio está atrás de tudo e o tudo está atrás. Esse negócio de atrás é meio esquisito. Como é que é o nome? O vazio está cheio de tudo e o tudo está cheio de nada. O que é isso, meu filho? É um filme onde o homem e a multidão contra a cena o tempo todo. A gente rodou na procissão católica. Vamos fazer uma cena no Réveillon, em plena praia de Copacabana. No filme tem o Carlos Moss, a Angela Valério, que é nossa amiga, e Lino Correia. Eu estou adorando fazer esse projeto. É o segundo filme que eu faço do Vinícius Bandeira. Então, esse é o meu projeto pra 2011 e pro palco popular que apoia a gente, que apoia a cultura, a arte. É um grande prazer, Hesky. A gente tem um programa onde a cultura e a arte é a grande estrela dessa cultura brasileira tão carente e tão necessitária. Então, um beijo pra todos do palco popular. Obrigado. Até já. Até já. E assim, chegamos ao final, essa tarde e noite de hoje, nesse evento, na sala Baden Powell. Viemos cobrir, viemos ajudar, viemos colaborar com a mulher. Com a mulher que tinha problemas. A mulher que é forte. A mulher que vence qualquer doença. A mulher que está do lado do homem. A mulher que é mulher de verdade. Até amanhã, até próximo horário. Meia-noite, qualquer hora que for. Brigadão. Fiquem sempre no palco popular. Palco popular. O programa que mostra arte, cultura, saber, intelectualidade e gente que sabe, que faz o país. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.